Bom dia a todos, que Deus seja louvado, que Deus tenha as suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua população. Quero iniciar o meu processamento a fazer um registro de uma sessão solene que foi realizada ontem nesta casa, de autoria do deputado Neto Evangelista, em homenagem aos 20 anos da comunidade vida, que tem como presidente um homem que está no nosso meio, que é o pastor, ministro do Evangelho, nosso bispo Mário Porto. Uma belíssima sessão e uma belíssima homenagem. Uma justa homenagem pela sensibilidade, deputado Neto Evangelista, parabéns pela sessão solene e o bispo Mário Porto, aqui o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa gratidão pelo trabalho que o senhor e a igreja e a comunidade vida fazem do Estado do Maranhão, resgatando vidas, dando alento, atenção às pessoas que mais necessitam. Parabéns mais uma vez pelo trabalho, conto sempre com o nosso apoio. Iniciamos ontem, no curso Wellington, como ponto de arrecadação de alimentos, de água, de agasalhos, de roupa, em parceria com a Cruz Vermelha. Hoje já fiz uma visita, inclusive, à Cruz Vermelha, destacando, ressaltando a importância dessas doações e o curso Wellington como um ponto de apoio desde os demais que já temos. Essas doações são de suma importância para os nossos amigos e irmãos gaúchos. Então, quem quiser fazer qualquer tipo de doação, é só se dirigir ao curso Wellington Monte Castelo, que estaremos encaminhando posteriormente à Cruz Vermelha. não estamos recebendo o PIX. O PIX, quem tiver interesse, faz de forma oficial pelo SOS Rio Grande do Sul. Só estamos trabalhando como ponto de arrecadação para ajudar nesse momento ao povo do Rio Grande do Sul. Terceiro assunto de suma importância. Pauta a nossa ter nessa casa, desde o nosso mandato, defesa dos professores. E realizamos mais de 60 audiências públicas no interior do Estado, com sindicatos e orientando com relação aos recursos do Fundeb e os precatórios do Fundeb. Enfim, e ao longo desse tempo, nós tecemos várias críticas ao Simproecema. Nós ouvimos os professores e nós trouxemos para a tribuna da Assembleia a insatisfação, a inquietação dos professores com relação ao sindicato Pelego, um sindicato que não representa a categoria. Denunciamos, inclusive, nesta casa, o recebimento de super salários por parte da atual direção do Simproecema. Nós levamos ao conhecimento do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público. Na época, o sindicato que tinha quase toda a sua base filiada ao PCdoB e, posteriormente, ao PT. E nós, inclusive, fomos processados, falei, inclusive, deputado Zé Inácio. Nós fomos processados pela direção do sindicato e também pelo PT. E nós não falamos nenhum em verdade. Não foram fake news. E nos acusaram de ter fraudado o documento. Solicitamos a auditoria da diretoria de tecnologia da Assembleia e constatou, verificou que não houve manipulação de dados. Não houve fraude. Solicitamos também a investigação da Secretaria de Transparência do Estado. E ela também constatou que não houve fraude, não houve manipulação de dados e que realmente houve um erro no sistema. e até hoje não concluíram a investigação. O presidente do sindicato, o senhor Antônio Oliveira, é um mentiroso. Um mentiroso. E esse desqualificado não tem mais como continuar presidindo-se para o SEMA. É um mentiroso. E esse mentiroso precisa ser destituído do cargo. Vou conviver, presidente. Esse mentiroso precisa ser destituído do cargo e mais ainda. Estamos solicitando investigação do Ministério Público e da Polícia Federal. Porque é uma quadrilha. É uma quadrilha. Tem gente por trás do Antônio Oliveira. E precisa ser investigado. Esse cidadão é um mal feitor. Conclua, deputado, porque tem muito orador inscrito e não vai dar tempo para todos. Que esse cidadão estaria recebendo mais de 50 milhões por conta dessa ação de 430 milhões. Esse cidadão é um mal feitor, é um mentiroso e precisa ser investigado pelo Ministério Público pela Polícia Federal. Esse dinheiro tem dono e esse dinheiro é dos professores.